Eu publiquei a foto da reunião, as pessoas ali estão, e nós temos a seguinte situação, nós temos a situação em que uma reunião pública, realizada a 15 metros da Avenida Brasil, é previamente comunicada à polícia civil do Rio de Janeiro, à polícia militar do Rio de Janeiro, ao Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, à polícia federal, à polícia rodoviária federal, era uma reunião com o Comando Vermelho. As senhoras e os senhores, pelo amor de nosso senhor Jesus Cristo, não ponham em suspeição o secretário de Segurança da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que eu nem conheço. Não ponham em suspeição o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porque eu, o Ministério da Justiça, enviou ofício a eles, três ou quatro dias antes. E eu considero, a estas alturas, me perdoem, algo esdrúxulo, imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. Então, é preciso ter seriedade. E aí E aí E aí E aí